Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Você está curtindo o pancadão do Império do Som Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Quem chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já me enxeram o que eu saí Com muita joia, então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído, de ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído, de ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Tô no ruim da história Se antes de ter feito Quem chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Que falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Com muita joia, então fala aí Com muita joia, então fala aí Se é império do som A galera dança Você tá curtindo, pancadão Se é império do som Desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ler Eu não seria a canção Se eu tivesse que ter outra Então a filha sua Com um bolinho igual ao meu E a boca sua Eu não te encutaria Com nada nessa vida Eu não te encutaria Império do Sol